Ele tá piscando, então quer tá gravando, né? Mas eu vi uma aplicação prática de madeira assim que me convenceu que ela não funciona. Se eu ficar aqui, eu acho que eu trabalho menos a visão de vocês. É o som mesmo. É só o som? Você tá cadendo minha bunda aqui, ó. Pode dançar, hein? Fica de frente, hein? Fica de frente, hein? Fica de frente. Fica de frente. Me vem aqui pra me buscar Me leve para cansear Fica de frente que me enredou Desculpe eu passar e me avançar Sem me preocupar e sem dizer Nem me levar para a manhã, longe daqui Me usar é pra arregar No espaço de ideal Por que sei que sou semelhante de você? Diferente de você Quatro amigos de você Na espera de você Eu sou João E ganho a vida na minha mão Como uma figura de hotel Que me avivou além do céu E o coração sempre está Quando eu desastrar o seu religião A invenção vai abraçar E acalmar a minha forçação Além de mim, fogo no ar Sendo uma dor E que vai estar legal E eu vou para onde for O seu círculo adoro Eu vou para onde for E eu vou para onde for O seu círculo adoro Eu vou para onde for Então, o que esbararão, quando eu retirar meus pés no chão? Aí, nem se não, não vai abraçar, e acalmar a minha mutação. E eu não vou dar vida em solto a tempo de amor, e de farinha, eu não vou dar vida em solto a tempo de amor. Agora, o que é o que é o que é o que é o que é?